A dona de casa, Kathleen da Silva, 21 anos, foi até a sala de vacina da unidade central para tomar a dose contra o sarampo. É bom, ainda mais se a gente vai viajar direto, Santa Catarina, é bom sempre estar com as vacinas em dia. Kathleen está na faixa etária prioritária, dos 20 aos 29 anos, faixa etária que mais registrou casos no Paraná. As doses também estão sendo aplicadas numa outra faixa etária, dos 50 aos 59 anos. O público de 50 aos 59 anos, que antes não fazia parte da vacinação, entra agora nesse período de campanha. E os jovens de 20 aos 29 anos, mesmo que já estão vacinados, têm que tomar novamente uma vacina, uma dose da vacina. E as crianças, então, acima de 5 anos? As crianças, nesse período da campanha, a gente procura vacinar principalmente acima dos 5 anos. As crianças menores já fazem parte do calendário, a maioria já está vacinada. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde em todo o município das 7h30 às 11h da manhã e das 1h às 4h30 da tarde. Aqui, na unidade central, esse horário se estende até às 5h da tarde. Pela manhã, foi considerado fraco o movimento aqui na unidade central. Cerca de 10 pessoas compareceram nas primeiras horas, a maioria na faixa etária que não era contemplada até agora, entre 50 e 59 anos. A chefe do setor de vigilância epidemiológica alerta também para a vacinação contra a febre amarela, doença que voltou. Foram confirmados casos em São Paulo e o vírus encontrado em macacos mortos aqui no litoral paranaense. Nós estamos solicitando que toda a população realize a vacinação. É uma vacina realizada dos 9 meses de idade até os 59 anos. E quem já tomou, pode tomar novamente ou não? É uma dose ao longo da vida apenas. Somente as crianças agora, a partir dos 4 anos de idade, que tomam um reforço aos 4 anos. Adultos, é uma dose apenas durante toda a vida. E aquela história da pessoa não lembrar, não ter documento, extraviou, como é que fica? É, se não tem a carteirinha, se não lembra se tomou ou não, é importante procurar a unidade de saúde para consultar no sistema se tem algum registro da vacina. Caso não tenha nenhum registro, a gente faz novamente a dose da vacina.